Sharkboy e Lava Girl voltaram no Cheese! E já tem data pra estreia, tô esperando o trailer e ainda informações daquele cara lá que fez Crepúsculo dele. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Já falei que Sharkboy e Lava Girl tá de volta, já tenho comentado isso há muito tempo, já falei que eu adoro esse filme, já falei que ele é marcante na minha vida, já falei que ele me deixou com uma coisa muito gostosa diante de ver filmes e principalmente me deixou muito mais fã ainda do Robert Rodrigues, que eu gostava desde pequenos espiões e tal e tudo mais. Beleza! Saiu este teaser que tá na sua tela e com a data de 1º de janeiro de 2021 para o lançamento na Netflix do filme, né? O filme que não é sobre Sharkboy e Lava Girl, mas se localiza no universo e tem a filha do casal. Só que uma coisa tá acontecendo, cara. Ninguém sabe se o Taylor Lautner, eu acho que é assim que se fala o nome dele, não sei, se ele volta. E o povo tá tudo incomodado porque eu tô dizendo o nome do cara errado. Então agora eu vou dizer Talio. Talio! O Talio! Ninguém sabe se o Talio volta. Vou errar mais ainda. Porque ninguém... Pô, velho, o nome do cara é difícil. Igual o meu. Eu não aceito quando o povo erra o meu nome. Por que o povo não pode aceitar quando eu erro o nome desse cara? Ele tá ganhando muito dinheiro e nem sabe que eu existo. Mas, ó, aí tem gente dizendo que ele vai voltar, que a Netflix já deu certeza que ele volta. Tem gente que não diz, não achei lugar nenhum dizendo que ele volta. Nenhum! Também não vai fazer muita diferença não, porque o filme não tem o foco neles dois, mas sim na filha deles, que até aparece em vários momentos. E tem uma história toda diferente aí, que você vai acompanhar no tease, e que você vai ver bem melhor a partir do dia 1º de janeiro. Vai vir um trailer, a gente ainda vai falar melhor, e vai explicar um pouquinho mais sobre a história desse filme. É só esperar. Curte por enquanto só isso aí. Você sabe que a gente não pode passar o trailer por completo. Então, o que tinha que passar já passou, o que tinha que falar já falou. E por favor, minha gente, chama as pessoas como você quiser. Se você é fã do cara, tudo bem, mas entende que ele não consegue dizer o nome da pessoa. Oh, é o Thalio. Pronto.